Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café. Hoje eu tenho um tema bem interessante para falar com vocês. Deixa eu ligar o fogo aqui. Ok, o tema de hoje é um assunto que eu vi no Twitter, que remete ao Facebook do, claro, Neil deGrasse Tyson, né? Eu tenho falado muito sobre ele, mas é que ele tem uns temas bem interessantes e às vezes até bem polêmicos. Querem saber do que se trata? Bora! Gente, acontece o seguinte, o Neil deGrasse Tyson escreveu no Twitter e que remete ao Facebook dele, tá? E nesse Facebook dele ele coloca um trecho de um artigo de um livro dele que é o Cartas de um Astrofísico, né? Eu tenho esse livro. E ele diz sobre uma nova ideia que os ateístas ou ateus americanos estão tendo de substituir o AC e BC, traduzindo para vocês o antes de Cristo e o depois de escrito, né? Que em inglês é Before Christ e After Christ. Seria BC e AD. BC e AD, né? É isso. É Before Christ, antes de Cristo e AD, Anno Domini, ou seja, depois de Cristo em português. Eles querem traduzir para BCE e CE. Uma tradução de... Seria Before Common Era e Common Era somente. Ou seja, traduzindo para português, antes da era comum ou era normal e era comum ou era normal. Então existe esse movimento nos ateístas lá nos Estados Unidos e o Neil deGrasse Tyson, ele discorre sobre esse assunto e ele fala de que... Imaginem vocês, se não houvesse o cristianismo, tá? A história de Jesus, se não houvesse a Bíblia, se não houvesse essa crença religiosa, se existiria por acaso o Messias de Handel, se existiria o Reckens de Mozart, se existiria a Missa de Bach, a Missa Solene de Beethoven, Missa Soléminis, né? O nome é em latim. E outras grandes obras religiosas, como toda obra, quase toda, quase toda obra de Bruckner, ou Bruckner, né? Não sei como é a pronúncia correta em alemão. Que, inclusive, tem uma história interessante sobre Bruckner, que ele teria dito... Teria perguntado a ele, Bruckner, por que você só faz suas obras religiosas? Ele falou, se um dia, quando eu morrer, se houver um Deus, se eu chegar lá em cima e Deus me perguntar, o que você fez com o dom que eu te dei, que eu apresento minha obra para ele. Então, guardem com vocês essa historinha do Bruckner, que é bem interessante, né? Então, ele discorre sobre esse tema, dizendo que as grandes catedrais góticas, as grandes artes religiosas, sacras, as grandes artes sacras, incluindo a música, a arquitetura, a pintura, o teto da Capela Sistina, de Miquel... Poxa, são coisas, assim, impressionantes, que não existiriam se não houvessem essa crença. Então, desde que não haja um fanatismo, desde que não haja uma coisa fanática, fechada, e que seja bem aberta, aí sim, nós poderíamos... Nós temos que combater esse tipo de coisa. do fanatismo, né? Mas, comemorar o Natal, por exemplo, é uma coisa que as famílias se reúnem, é uma coisa que as pessoas gostam. Então, montar a árvore de Natal em casa, reunir a família, não tem nada demais isso, gente. Certo? Só que, ele fez uma coisa que eu tenho quase que certeza que não foi ele, e que eu coloquei uma observação lá no Facebook dele, em inglês, corrigindo, né? com a devida vênia, porque, não é porque eu goste muito do trabalho dele, tenho quase todos os livros dele, e leio muito ele, e gosto muito das aulas dele, pra mim, ele é o uau da astrofísica, né? no planeta. Não é por causa disso que eu vou discordar dele. Claro que vou. É lógico. E devo, porque a partir do momento que a gente deixar de discordar de alguém, e passar a aceitar tudo que a pessoa fala, tenha medo disso, tá? Não façam de ninguém um totem, como eu já falei aqui antes. Um guru. Não façam isso com ninguém. Então, qual é o erro que ele cometeu? a água tá fervendo aqui, tá na hora de botar o pó. O que que aconteceu? Ele colocou na ilustração do Facebook, que eu vou colocar aqui pra vocês verem, a imagem do Cristo Redentor, como um exemplo de uma obra, né? De uma escultura baseada na religião cristã, e que não existiria se não houvesse essa religião, né? Se não houvesse essa crença. Só que, embaixo, tá escrito Cristo Redentor São Paulo, Brasil. Eu, sinceramente, não acredito que tenha sido ele que tenha feito isso. Eu acho que ele tem uma equipe, com certeza tem uma equipe por trás, né? Que faz todas as coisas pra ele. O que o Jô Soares costumava chamar de Mouse Man, né? Aquela pessoa que que trabalha por trás dos bastidores. Você já viu algum vídeo do Felipe Neto? Tá. Vamos, vamos com calma aqui. Já vou levantar polêmica. Já estou levantando polêmica. Vou levantar mais ainda. Comecei a acompanhar alguns vídeos do Felipe Neto. até como diversão, tá? Como entretenimento. Porque é isso que ele faz, entretenimento. E tá aí. Achei bem interessante alguns vídeos dele. E ele tem uma equipe, tem um vídeo dele que é mostrado toda a área lá. Ele parece que tem um andar inteiro de um prédio. É onde ele tem funcionários já. Ele tem uma equipe inteira por trás dos vídeos dele. Tem equipe de roteiristas, tem equipe de... que prepara um cenário pra ele. Então, ele tem vários empregados. Ele tem empregados. Ele contrata pessoas pra ajudar nas produções de vídeos que ele faz. Né? Então, o Neil deGrasse Tyson com certeza deve ter uma equipe nesse sentido também. E essa equipe deve ter cometido esse deslize. Então, o que que acontece? Voltando ao assunto, o Neil deGrasse Tyson diz assim, Será que eu devo alimentar essa ideia de mudar a sigla é... A.C. A.D. de antes de Cristo e depois de Cristo para antes da Era Comum e depois da Era Comum? Ele falou que não. O melhor a fazer é vocês, ateus, se preocuparem em que nas escolas se ensine a ciência correta e não deixar que nas escolas a religião cerceie a ciência, tente destronar a ciência. Isso está acontecendo lá nos Estados Unidos também, além daqui. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Certo? E... Quanto a... a imagem do Cristo Redentor escrito Cristo Redentor São Paulo, Brasil, eu coloquei uma observação em inglês lá no Face, né? Dizendo a ele que eu gosto muito do trabalho dele, que eu tenho o livro dele, inclusive, mas que o Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro, né? São Paulo, e que quando ele tiver um tempinho que ele venha o Rio de Janeiro visitar, não sei se ele vem, né? Coisa que eu não sei pela agenda dele, e que ele não só vai ver uma excelente obra de arte, como também vai ter uma bela visão da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. Eu não moro no Rio, mas moro há duas horas e meia de lá, então, eu já fui lá. E coloquei também minha página no Flick com as fotos que eu fiz no Porcovado, para que ele veja. Certo, então, é esse o assunto. E outra coisa também que foi falado lá no Facebook é que, por que então, já que eles querem que se mudem essas siglas, por que não os Estados Unidos pararem com esse negócio de polegada, de... né? E ir direto para tudo metric, como eles falam, né? Mudar as medidas todas para metros, para metros, né? Metros. Usar metros, quilômetros, ao invés de usar milhas, ao invés de usar polegadas, parece que só tem dois lugares no mundo aonde se faz isso, né? Então, gente, era esse o tema que eu queria trazer para vocês. É, queria deixar um abraço para todos e um Feliz Natal para quem comemora, tá? e eu vou continuar fazendo as minis-aulas aqui, como eu sempre faço. Inscreva-se nos canais da Resistência Científica, estão os links aqui todos na descrição e vou deixar aqui também na descrição o link direto do Facebook aonde vocês vão encontrar esse texto em inglês do Neil deGrasse Tyson. Ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho